Sobre o Rock in Rio, o Luiz só gostou da Cyndi López e do Deep Purple. Cara, eu fiquei surpreso de ver o Ian Gillan cantando razoavelmente bem. Razoavelmente bem. Agora imagina, Paulo, entro o Deep Purple no palco com o Highway Star. Aí na hora que o Gillan vai cantar, o microfone não funciona, cara. Aliás, muitos artistas reclamaram da estrutura de palco do Rock in Rio, cara. Muita gente.